Olá amigos da Lola do Enem, eu sou o professor Davidson Carvalho, Sociologia, sejam bem-vindos. Bem, vamos agora a resolução de mais uma questão. Essa questão fala sobre um pensador do século XIX chamado Augusto Conte. Ele foi um dos precursores do pensamento da Sociologia. Antes, na verdade, apareceu o nome Sociologia, pelo M. Durkheim, você já tinha uma corrente de pensamento inaugurada por esse autor Augusto Conte que falava sobre a necessidade que a ciência tinha de fazer uma intervenção sobre a sociedade. Ou seja, eram homens da universidade do século XIX que viam a sociedade como um objeto, um objeto passível de sofrer algum tipo de intervenção. Eles entendiam que o papel da Sociologia seria, de fato, tornar uma sociedade organizada. Uma sociedade organizada e uma sociedade que fosse dotada dos valores do progresso científico. Ou seja, uma sociedade que tivesse no seu caminho a ideologia de querer ser organizada. E essa organização, eles entendiam que o Estado deveria assegurar essa organização, mesmo que fosse necessário utilizar a violência. Ou seja, é papel do Estado, é papel da política garantir a organização social. Eles entendiam que uma sociedade ordeira, apenas essa condição de ter ordem, é a única forma de nós termos progresso. Lembram? Ordem e progresso. Eles entendiam que a sociedade organizada que caminha para frente, que evolui cientificamente, é uma sociedade que progride. Ou seja, o progresso, ele vem pela ordem. Ordem e progresso. Eu acho que vocês estão se recordando em algum local em que essa frasezinha aparece. Ok? É isso mesmo, queridos. Como vocês já pensaram, a nossa bandeira, ela foi fundada por homens que pensavam tal qual o Augusto Conte. Que inaugura, vamos lembrar, ordem e progresso. Para eles, isso era muito bom. Se era bom, era positivo. Ou seja, positivismo. A nossa bandeira foi fundada, então, por militares que tinham no positivismo uma linha, uma referência de prática e o modo como eles enxergavam a evolução da sociedade. Vamos à questão rapidamente? O filósofo Augusto Conte, de 1798 até 1857, preenche sua doutrina como a imagem do progresso social, na qual se conjugam ciência e política. A ação política deve assumir o aspecto de uma ação científica, e a política deve ser estudada de maneira científica, a física social. Desde a Revolução Francesa, desde que a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. Entendam que desde que a sociedade, ela começa a participar ativamente da questão espírita com a Revolução Francesa, o Estado começa a se preocupar em, por mais que essa sociedade, ela fale, ela reclame, é de preocupação do Estado que a sociedade seja calma, seja pacífica, seja ordeira. Vamos continuar aqui. E o Estado, instituição do reino absoluto das leis, é a garantia da ordem, como eu acabei de falar, que impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso. Então, entendo então que a função do Estado é garantir a ordem para que nenhum tipo de processo revolucionário que ameaça a ordem, a permanência, a sobrevivência do Estado, para que nenhuma revolução possa novamente ameaçar a estabilidade do Estado. Então, é a função do Estado garantir a ordem, nem que seja necessário para isso utilizar os recursos de coerção da violência. Vamos ver o que é a questão nos pede? A característica do Estado positivo, que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das ações, é ser. Então, o Estado positivo tem que ser o quê? Platar um espaço coletivo onde as carências e os desejos da população se realizam por meio das leis. Não. O Estado não tem que ficar na visão do positivismo realizando desejos da sociedade. Pelo contrário, ela tem que fazer aquilo que é o melhor para a sociedade, por mais que ela não entenda. Inclusive, coerção, inclusive interferência, intervenção na sociedade, por mais que ela não queira. É a função do Estado. Letra B. Produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade. Ou seja, a física social, o positivismo, em nada tem de transcender, de fazer acima daquilo que a ciência nos coloca. Então, ele não está acima das exigências da realidade. Ok? Ele vai trabalhar de maneira objetiva. A realidade precisa de intervenção e ele trabalha também dentro dessa questão. Letra C. Elemento unificador. Organizando e reprimindo, se necessário, as ações, melhorando a comunidade. Sem dúvida alguma, é a letra C. Entendo que o Estado, ela tem essa função de unir, ela vai unir os sujeitos, vai equalizá-los, vai organizar e vai, se necessário, ali, fazer uma coerção pela violência para garantir que a sociedade continue em ordeira. Letra D. Programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo, portanto, se manter aberto a novas... O Estado, a novas insurreições, o Estado, de maneira alguma, no positivismo, vai estar aberto a novas revoluções, aquilo que pode desestabilizar o Estado. E letra E. A gente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor, pelo menos, um curto período de ordem. Pelo contrário, a pretensão do Estado é manter uma ordem que seja constante e, se possível, eterna. Não por um pequeno espaço, ou por um pequeno, um curto período de tempo ou de ordem. Ok? Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.